Olá meus web e espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo vamos para o sétimo mundo do jogo Sam Sara, joguinho para Android aí Quem quiser experimentar, só pesquisar aí na Play Store Sam Sara É um jogo muito bom aí de puzzle Tá, e agora tá sendo uma novidade aqui Como eu tô jogando pelo emulador, de vez em quando ele dá uns bugs até ela desaparece como vocês podem ver aí Mas no jogo, geralmente as ceninhas que somem, mas no jogo ele parece normal Então estamos aí em um novo cenário Tá, então vamos lá, Ghost Train, legal cara Então vamos lá Aqui ele tá me mostrando aqui, itens novos né Geralmente quando tem itens novos ele mostra a mãozinha aqui, é, pra eu seguir aqui Deixa eu ver qual que é a moral disso aqui Não, por enquanto aqui nada de novo Espera, deixa eu ver um negócio aqui Quero ver o que que mudou aqui Vamos voltar Ah, ele tem uma sombra aqui, será que é isso? Ou tem aquilo ali porque ele tá me explicando Tá, enfim, vamos, a gente vai descobrindo aqui Melhor nas próximas Dá um primeiro aí Praticamente bônus né, porque Não teve dificuldade nenhuma E vamos para a segunda Beleza, vamos lá Tá Ah, entendi rapaz Dependendo do lugar que eu colocar, ele vai para cima ou vai Rapaz, agora ficou difícil o negócio aqui Ah, rapaz Depende do lugar então que eu colocar Agora vai ficar difícil os puzzles hein Imagina que esse mundo acho que vai ser o mais difícil Vamos ver, aqui por enquanto Acho que aqui eu limpo Bom, por enquanto aqui Vamos ver Por enquanto suce Já começou a complicação agora hein Então aqui depende do jeito que eu colocar Vai definir a posição ali Então aqui ó Então aqui tá certo Aqui eu posso Vamos ver Ó, aqui já não deu Aqui daria certo Tá Será Vamos ver Beleza Aqui ele vai subir Tá Agora tem essa madeira aqui Vamos ver Vamos ver Ah, tá Beleza Por enquanto certo Até aqui foi fácil E vamos para a quarta E vamos para a quarta Ó Aí que tá o esquema Se eu posicionar Se eu posicionar aqui Ele fica em cima E se eu posicionar aqui Ele fica embaixo Ó E se eu posicionar aqui Imagino que ele vai ficar em cima É Só que aqui nesse caso Vamos ver agora aqui Ah, então tá Então nesse caso Tinha que posicionar embaixo mesmo Vou ter que tirar daqui Para fazer ele Se posicionar embaixo Bacana 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 Mudou algumas coisinhas aqui Ficou mais difícil, né Ficou mais difícil aí Para Mas por enquanto Aqui tá tranquilo Vamos para o cinco agora Beleza Beleza Vamos ver aqui Qual que a gente vai usar primeiro O que a gente vai usar primeiro Será que seria aqui? Aqui a sombrinha passa Ah não, acho que já peguei a mãe aqui É, agora ficou mistério aqui Agora aqui está um mistério isso aqui Bom, está difícil, mas acho que eu descobri aqui Vamos ver, vamos retirar isso aqui Isso Agora a terceira É isso aí, vamos lá Esse deu trabalho, hein Esse eu tive até que pausar o vídeo aqui Para poder encontrar a resposta Vamos lá o quarto agora Pelo jeito o bicho vai pegar Porque o quinto já foi difícil Tá Bom, só um Acho que não vai ser tão difícil assim Ou será que vai? Bom, aqui daria certo para vermelho, mas para sombra já não daria Então aqui podemos descartar as possibilidades Mas aqui daria certo para sombra E para chapéuzinho vermelho não daria É, vamos pensar, vamos pensar Bom, eu acho que é aqui Por que que vai acontecer? Ela vai vir aqui, vai pesar no ramo O ramo vai dissolver Dissolvendo o ramo Uma plataforma amarela que cai para cá E ele vai subir aqui Eu acho que é isso Vai subir aqui, né Daí a sombra já vai estar em cima da plataforma Acho que é isso, vamos lá Isso mesmo Minuciosamente calculado Por isso que o negócio é interessante Isso porque tinha uma peça só E foi difícil de encontrar Mas se a gente tivesse mais Vamos para la próxima Tá, pelo menos agora não tem mais ramos Beleza É, só que agora o bicho vai pegar aqui Aquele pausazinho básico Agora até a gente arrumar aqui É, esse aqui deu trabalho, hein, pessoal Esse aqui foi Tirar o pica-pau do oco Então vamos lá Aqui Opa Aqui 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 E aqui Depois que a gente descobre Fica fácil, hein Só foi de tirar o pica-pau do oco Ah, oito então deve ser Um, dois, três peças Duas entradas Rapaz Vamos lá Vamos lá Então vamos para mais um E esse aqui Bom, se der o que eu estou pensando aqui O vermelhinho vai subir aqui Vai pisar no ramo Vai dissolver o ramo Esse aqui vai cair até aqui Aqui também cai até aqui Dando passagem para a sombrinha e lá Só que não sei não É, vamos ver Ela vai passar Tal, tal, tal Vai até lá Saca pedra não vai estar aí em cima dela Só vamos saber Indo Vamos lá Vamos ver o que vai dar É, não deu Vamos ver de novo O que pode estar Não foi dessa vez Tentando de novo Vamos ver então Vamos mudar agora Isso aqui Para cá Vamos ver Vai subir aqui Vai dissolver Bateu aquela volta Volta aqui Esse vem aqui Quando ela estiver aqui em cima E aqui dissolver Esse aqui desce E esse aqui sobe Levando ela Acho que Vamos ver Acho que agora é isso aí Isso aí Vamos ver É, isso mesmo E esse então foi o O último E eu acho que agora Esse é o último Ah não Tem mais um ainda É, mais um Mais dois mundos Para a gente finalizar o jogo Pelo jeito E é isso aí Por enquanto então Até o próximo vídeo Beijo do nego Tchau 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 Tchau